Essa aqui foi muito interessante, recebemos a carta, não conheço as pessoas, um não já corre, e aí a Fátima pediu para convidar a senhora para sentar do meu lado, e era filha dela. Primeira carta, Renata Ribeiro Lento. Nada mais é a vida que nasceu novamente, nome Sione, como lhe sou grata, por tudo que aprendi do seu lado, obrigada pelas lições, pelas palavras, pelos exemplos e tudo que aprendi ao seu lado, sei que a morte nos encontrou em um momento não muito esperado, muitas vezes, me pergunto se desencarnar assim foi a melhor forma de vir, não queria que fosse se a Roberta me ver, sem vida primeiro na cama, ou não sei se a forma como tu soubesses foi a melhor, jamais gostaria de causar dor, ou preocupação na senhora, ou qualquer outro da família. Mães, eu te amo. Mães, eu te amo. E continue orando por mim. Mães, meu pai sério, como sou orgulhosa por tê-lo como pai. Obrigada por tudo. 1 Que Deus me conceda vir muitas vezes visitar vocês na terra. Deixo meu abraço na Roberta e no Mateus. Inclusive, tenho tentado ligar para minha irmã no número 48-9187-7727. Mas não sei se ela vai se assustar muito ao atender o telefone. Eu te amo, irmão. Que Deus te ilumine sempre em seus sonhos e seus projetos profissionais. Mateus, olho com sua felicidade sempre. Aproveito para deixar meu abraço também na tia Cláudia e no tio Cláudia. E também dizer que guardo um carinho nas carinhas lindas do Zig e do Oro. Se possível, deixo meu agradecimento também nas orações da Vera Rússia, Bibi, Juliana e Gaia. E todos que oraram e oram por mim. Tenho a plena certeza hoje que o estudo de administração não foi a mola propulsora para a minha visão das coisas. Hoje, não sei se a loja ou todos do shopping, não sei ao certo, contudo, tudo o que vi na minha casa e na minha família. Mesmo não concordando, percebo que fez toda a diferença em tudo, em tudo que avalio hoje. Mães, obrigada. Papas, obrigada. Irmãos e amigos, obrigada. Pois morrer é de fato renascer em ideias e certezas. E a família corroborou para tudo seguir bem na minha mente, como é hoje. Hoje, nada de convulsões. Hoje, só paz e tranquilidade. Minhas coisas, muitas coisas para aprender, por certo. Mas muito, muito mais para agradecer. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Fátima, pela oportunidade. Renata, Renata Ribeiro. Deus abençoe a família. A Carla vai entregar. Lá atrás. Não vai no meio, amor. Aqui no meio tem espaço. Não cai, não. Próxima carta. Próxima. Se não estiver presente, depois a Bianca entrega, como o caso das irmãs, das moças que vieram aqui. Cadê elas, por sinal? Está ali? E aí, como é que é? Assim, vendo? É bom? Ah, que beleza, viu? Eu estou feliz. Porque as pessoas, quando não estão presentes, pensam que é armação, que é feito antes, entendeu? Então, que bom. Próxima carta. Desenilda Seifeste, da Costa Pereira. Minha filha Andressa, como é bom ter a possibilidade de digitar essa cartinha para você. Infelizmente, a mãe ainda está em recuperação. A gente não sabe, né? Eu não imaginava que o cigarro ia me fazer tanto mal. Mas, tanto que fez que me trouxe para cá. Desculpa, filha. Peço desculpa ao Maikel. Se a mãe faltou. Vocês sabem o quanto sou guerreira. E lutei tanto por vocês. Eu amo vocês e peço a Deus que nunca falte nada na vida de vocês. Deixo também meu abraço, bem apertado, no meu filho Anderson. Anderson, nada tenho que perdoar. As escolhas que fizeste foram tuas. Mas, Deus dá sempre uma nova chance. Tanto que estou eu aqui, hoje, podendo dizer o que penso para vocês. Deus te abençoe e cuide bem de todos que Deus te confiou. Para estar perto de você e sobre os seus cuidados. Andressa, deixe meu abraço também a algumas pessoas. Como a Cleusa, Ana, Simone. Não sei se é Michael ou Michael e Alcina. Toda prece aqui é como água para viajores no deserto. Peço a Deus que sempre me permita te visitar e ver como você está. A vida não para. E todos temos que continuar. Nunca devemos parar. Eu voltei para cá e logo todos voltarão de ir. Ore muito para sua mãe. Para que os elementos que ficaram com a mão saiam logo. Depois da reunião, voltarei para o hospital. Mas estou bem. Não se preocupe. Não vou morrer de novo. Um beijo e até logo, Zenilda. Zenilda Seifert da Costa. Andressa Seifert da Costa. Andressa Seifert. Deus abençoe a família. Próxima carta. Todos bem? Se não estiver presente, a Bianca entrega. Carta de Karina Sartaga. A família não está. Eu vou ler assim mesmo. E depois a Bianca coloca no grupo e localiza. Me permitam ler. Peço o carinho de todos. Para ao escutar de ler esta carta, entenderem que me encontro um pouco nervosa. Pois são tantas pessoas e tantos espíritos que digitar a carta aqui não está me deixando muito à vontade. Mas com minha família e ao Aldaí, me esforçarei ao máximo. Mãe, minha mãe era um dia. Meu pai nasce. Que saudade de vocês. Apesar de não ter sofrido no mundo espiritual e nada sentido acidente aqui neste corpo espiritual. Mesmo assim, ainda não posso visitar a Terra. Muita frente. Talvez, por ver como estão algumas pessoas que amam. E isso me deixa impotente. Pois quero ajudar e ainda não posso. Acho que é isso. Por isso, não posso ver mais vezes. Mãe, eu te amo. Obrigada por todo o esforço. E nos dá conforto, amor, conselhos, carinho. Eu não morri. Estou bem. Pai, te amo muito. Sei que todos estão sofrendo. Muito por isso. Estou aqui para falar que... Não se preocupem. Estou bem. Fora a saudade, a distância, estou bem. Olha, deixe meu abraço em Daiane e também na Janaína. Ah, queria poder abraçar agora o Andréu, o Andréu, o Davi, o Vitor, a Karine. Que saudade de todos. Que saudade de todos. Por favor, deixe minhas lembranças também em Anastácia, Fernanda, Juliana, em Souto e Karine também. E claro, o Andréu, o Andréu. E claro, o Andréu. E claro, o Andréu. Que saudade. O Andréu, o Andréu, o Andréu, o Andréu, o Andréu. E claro, o Andréu. Daiane, que Deus te proteja sempre Janaína, muita luz para você, Aldair Antes que encerre o tempo desta carta Assim como encerrou nosso tempo na atual encarnação Deixe-te a frase Que sua vida seja leve e tranquila Até outro dia, com lágrimas na face Karina Cai, Karina Sarkar Próxima carta Lembrar para vocês, meus irmãos Que as pessoas, esse modelo de trabalho de psicografia Eu não conheço outro médico que esteja fazendo no Brasil E a gente às vezes se acostuma com uma forma De deixar nomes, deixar fotos Então, o grupo no Rio de Janeiro Isso é para as pessoas que gostam de fazer Enviam nomes, não é um nome completo É o primeiro nome, o que quiser Para a oração Tem um e-mail aí que é cartasdefasmapresse Arroba gmail.com Conta no fly, que seja esse mesmo E aí vocês podem enviar o nome para a oração Por quê? Para a carta Eu não sei se vai mudar muito Porque eu escuto e coloco um papel Mas eu e eu gostamos lá no Rio de Janeiro de orar Porque o espírito desencarnado pode não estar bem E a gente orando, caso a família não ore É uma forma de tentar ajudar aquele espírito Está bem? Então, vamos para a próxima carta Carta de Helena Maria O amor é a base de todas as coisas Não sei se as palavras expressas por mim nesta carta Irá descrever tudo o que sinto neste momento Mas mesmo assim vou tentar Escrevo hoje para minha mãe e meu pai Com a liberdade de um espírito eterno Que viveu dois anos na Terra Mas que já viveu muitos e muitas vidas antes Meu nome é Helena Maria Weisberger Meu CPF é 107.466.509-17 E meus pais são Rose, você tem pais E meu pai é Anderson Anderson Becker Eu amo eles mais que tudo neste universo Pois nesta última vida eu vim com uma prova Para experimentar E eles largaram tudo para cuidar de mim Como hoje, largaram tudo em lajes Para buscar um contato meio a mim Ah mãe, guardo cada brincadeira sua Buscando me fazer feliz Buscando me ver sorrir Mesmo com tudo que estávamos passando Aos que não sabem Gostaria de dividir Entre os motivos da prova Estão a Milio Benigocele E também a Síndrome de Chiari 12 E meus pais cuidaram de mim Me amaram e lotaram por mim Até o fim Conseguiram dinheiro e fizeram de tudo por mim Tudo E eu agora estou bem Com saúde, feliz e liberta Desculpem falar tanto Mas ao me ver liberta Pela desencarnação Agora só quero falar Correr e brincar Me querida Obrigada pelas flores Obrigada por tudo Pai, você é meu herói Você é meu exemplo E meu orgulho Deixo um abraço também nos Charles Estéfane e Luiza E rodo a Deus continuar Cuidando dos meus pais daqui Agora mãe e pai Vocês serão meus filhos Vou cuidar muito bem de vocês sempre E a tia Fátima me falou Que ore e Deus vai dar um novo bebê a vocês Deus está muito feliz Pelo exemplo do amor de vocês Foi o que Fátima falou Bem, ela está tentando pedir para terminar agora Mas vou continuar com vocês Em cada situação mais difícil E tentarei fazê-los felizes E tentarei ver o sorriso O lindo sorriso de vocês sempre Com amor Helena Helena Maria Pais Becker E tentarei ver o sorriso de vocês E tentarei ver o sorriso de vocês